Tcharo, você conhece, né? Você que assiste Shop Tour, é uma lojinha super bonitinha. Inaugurou há quanto tempo, Roseli? Duas, três semanas. Três semanas, tá? Só tem produto de qualidade aqui. O que é melhor? Preço bom. E o que é melhor ainda? Facilita pagamento. O que é melhor? O pessoal é super simpático. Né, Roseli? Eu vou começar mostrando pra vocês. Eles trabalham com moda masculina e feminina. Principalmente feminino. Feminino. Aliás, semana passada eles fizeram o maior sucesso. Acabou tudo aqui. Então eles estão colocando produtos novos, né, Rô? Novidades. Novidades. Vamos começar mostrando aqui? É, bermudinha. Olha, bermudinha. Deixa eu colocar tudo certo aqui. É, viscose. Láigra com viscose. Láigra com viscose. Quanto que você tá fazendo? Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos, ó. Várias cores. Quatro mil e quinhentos. É ciclista essa aqui, né? Quatro mil e quinhentos. Aqui tem alpargata, ó. Bonitinha. Com o seu lado em crepe. Vira pra cá. O plástico, se você quiser, pode levar pra casa. Quanto é que você faz o par? Fala. Dois anos e cinquenta. Eu quero baixar pra dois e cem, pode? Pode. Pode. Dois e cem, tá? Dois e cem. Venha rápido. Aqui, ó. Camisetas. Tem várias cores. Eu peguei só uma. Dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos. Fusô, ó. Essa fusô aqui é com cintura alta, com peseira, também viscose e laigra, né? É, viscose e laigra. Quanto que você tá fazendo? Seis e novecentos. Seis e novecentos, tá? Tem outras cores também. E aqui, camiseta. Essa camiseta é mais curtinha? Como é que é? Essa aqui é mais curtinha. Mais curtinha, ó. Várias cores. Quanto é que você tá fazendo a camiseta? Um e quatrocentos. Um e quatrocentos, tá? Curtinha, bonitinha, com detalhe, várias coisas. Então venha rápido, porque o negócio aqui costuma ser assim detonante. O pessoal vem, é, é, compra tudo e vai embora. Tá? Tchau, Rô. Falei certo? Falou. Tchau. Facilita pagamento. Hoje eles estão até às seis da tarde. Venha hoje, se você puder. Se não puder, domingo das dez às seis eles estão te atendendo. Rua Guaraíuva, 528, no Brooklyn. Não vá perder. Tchau, Rô.